Todo mundo encontrou? Ciências, livro didático, página 24. Essa daqui, ó. Prevenção de acidentes. Fala, Arthur Pérez. Tia Mônica, vou aproveitar que todo mundo não tá falando nada. Ontem, né, eu tava jogando Fortnite, né? Daí, um bote foi lá nas seis tags do Homem de Ferro. Eu também tava indo. Ele saiu, eu saí também junto com ele. Ele foi lá. Foi lá, outro, e acabou a bateria do controle. Eita, Leie. Então, vamos aqui pra... Eita. Então, olha lá. Prevenção de acidentes. Você sabia que a maior parte dos acidentes acontecem em casa? Sabiam disso? Que às vezes por um descuido da gente acontece algum acidente? Hoje mesmo, antes a professora vinha pra escola, aconteceu um acidente comigo, acredita? Em casa? A professora faz patchwork, costura, né? E daí eu estava costurando, fui levantar da minha cadeira, não prestei atenção. Meu pé, meu dedo estava embaixo da cadeira. Arrastei a cadeira. Tirei o couro do meu dedo. É um acidente doméstico. Agora eu... Agora eu... Hã? Ontem eu... Você me mata às vezes? Eu... O que eu mais machuquei é fora de casa. Eu não me machuquei. É. Eu hoje me machuquei dentro de casa. A Tia Mônica se levou no dedão. No dedão. E tá doendo. Tá inchado o meu dedão. Tá doendo. Daqueles... Daqueles dias de tarde. Vai, vai sim. Tá? Então, às vezes, um descuido que nós temos, né? Às vezes, uma bobeirinha que dá. A gente não presta atenção no que está fazendo. A professora não prestou atenção que o pé estava ali, perto da cadeira. Né? Acontece os acidentes domésticos. Tá? E daí é importante... Doeu. Doeu. Muito. É importante conhecer algumas formas de prevenção. Então, aqui, tem algumas dicas bem legais pra nós ficarmos mais atentos, né? E não acontecer nada de ruim com a gente. Olha aqui a primeira. Lá, a criança na piscina. Nunca entre em piscinas, lagos ou no mar sem a presença de um adulto. Ou sem digestão. Exatamente. Ou se não... Depois que come, também tem que dar um tempo, né? Se não acontece o que a Fernanda falou. Certo? Isso. A minha tia... A minha tia que é de irmã da minha mãe, ela morreu porque ela não esperou. É? Lá no quarto da casa que ela morava. Nossa. Tá vendo como é sério? Tá? O segundo lá, a menininha, estão vendo a menininha olhando pra um lado, olhando pro outro, olhando pra um lado, olhando pro outro? Parece que ela tá com dois... É, então, olha só. Não brinque com fios elétricos. Ou não, esse não. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua e use a faixa de pedestre. Tá? Sempre com um adulto perto, é interessante. Tá bom? Olha pros dois lados pra atravessar a rua e faixa de pedestre. Outra dica importante. Não brinque com fios elétricos e nem coloque objetos na tomada. Né? Às vezes vai colocar lá na tomada, daí coloca de mau jeito, leva ao choque. Tá? É, página 25. Tem mais dicas aqui. Estão vendo a menina com a tesoura? Página 25, ciências. Livro. Livro didático. Olha a menininha lá com a tesoura, ó. Não use tesouras ou facas com pontas, né? Então, tem a tesoura escolar, que é essa que vocês usam aqui na escola ou quando vão ver alguma coisa em casa. É, mas não pode usar essas tesouras grandonas, né? Tesoura escolar. Tá? É perigoso. Às vezes numa bobeira, né? Que você olha pro outro lado e corta o dedo. Tá? Olha agora aqui no banheiro. Gente, quem não está falando com a prova, fecha o microfone, senão fica dando aquele eco. Tá? Fala, Fernanda. Um amigo do meu primo, um amigo engraçado, ele pegou o campeador e grampiou a orelha. Meu Deus. Sério? Sim. Meu senhor. Que dor. Grampiou a orelha. Meu senhor. Que coisa. Nossa, deve ter ruído. E muito. Né? Olha lá no banheiro agora. Não mexa em produtos de higiene e limpeza, medicamentos ou em qualquer frasco com conteúdo desconhecido. Depois... É... Pois podem ser produtos perigosos à saúde. E também, quando está tomando banho, tome cuidado com os pisos escorregadios, né? Às vezes, o piso é mais escorregadio, tem água, você não vê, cai e se machuca. Agora, ali, eu da bicicleta e na escada. Suba e desça as escadas, segurando sempre o corrimão. Tá? E devagar. Um dia eu fui no banheiro e estava tomando banho, eu bati a cabeça naquele negócio que a peste... O chuveiro? Eita. O negócio... Ah, do box? Daí ficou dormindo dois dias. É, né? Dormindo. É, dorme mesmo. Porque às vezes você escorrega ali, né? Na hora do banho. É legal, tem uns tapetinhos, né? De plástico que você coloca. Um dia eu já até escorreguei na escola. Na escola, correndo, né? Isso acontece, acontece. Olha lá o de bicicleta agora. Sempre use equipamentos de segurança. Capacete, joelheira e cotoveleira ao andar de bicicleta, skate ou patins, tá? Legal usar os equipamentos de segurança. Agora lá a menininha e a mãe. Fique longe do fogão, principalmente quando alguém estiver cozinhando ou o forno estiver ligado, né? Para evitar as queimaduras. Certo? Página 26. Oi, tia. Uma vez a minha mãe estava esquentando uma água no fogão. Aí ela pôs o dedo na água e tirou. Quase deu queimadura. Mas ela tinha um óleo que quando passava onde que estava a queimadura, a queimadura saía. E aí a minha mãe quase ficou com queimadura, mas voou para esse óleo e pôs ele e não ficou com bolha. Ainda bem, né? Quando eu tinha um ano, a mãe falou, não põe a mão no fogão. Não, na sopa, porque a sopa estava lá, não conseguia. Eu peguei, ela não falou para pôr o dedo. Eu pensei, ah, o dedo não pôs, não pôs a mão toda lá. Meu Deus do céu. Aí queimou a mão. Sim. Meu Deus. Ô, tia. Oi. Uma vez, num prédio onde que eu morava, que era o prédio passado onde que eu morava. Ah. É, bom, uma vez eu estava na cozinha. Eu andei para trás para o fogão. E aí eu toquei no fogão. Eita, aí queimou o dedo. Não, eu... Nas costas. Nas costas, mas não queimou, não. Não, não me lembro se estava ligado ou não. Ah, então tá. Fala, Arthur Pérez. Arthur Pérez, você queria falar? Então pode falar. Eu não ponho a mão no fogão, mas tem algumas bolhas ainda nela, né? Mas por que que tem essas bolhas? Não sei. Não sabe? Não saiu de nada. Eita. Então vamos lá. Página 26, ó. Eu, cidadão. Soltar pipa é muito divertido, mas são necessários alguns cuidados ao realizar essa brincadeira para não colocarmos nossa vida e a dos outros em perigo. Mas eu tive uns dois anos quando eu fiz a mão no fogo. Meu Deus do céu. Pequenininha ainda. Olha lá, então. As pipas podem enroscar em fios e postes de eletricidade e ao tentar pegá-las podemos levar um choque. Por isso, recomenda-se soltar pipas em locais onde não haja fios e postes por perto. Também é importante observar se não há carros passando pelo local. Dessa forma, a brincadeira pode ficar muito mais divertida e segura. Em algumas regiões do Brasil, isso aqui nós já vimos em arte. Esse brinquedo, a pipa, é conhecido como papagaio ou arraia. Oi, tia. Ahn? Eu tenho duas pipas aqui que a colega da minha mãe fez para mim. É, então, quando for soltar a pipa, tem que ir em um local que não tenha postes com fios elétricos e não tenha carros passando, tá? Para evitar acidentes, de tomar choque e tudo mais. Certo? Por acaso, por acaso, é bom aqui na frente, aqui na praça Itália? Na praça é complicado, né? Porque tem carros que passam, tem postes, tem que ir em um lugar que não tem tantas coisas, sabe? Hum. Tá? Lápis na mão. Vamos lá. Exercício número um. Observe as situações representadas a seguir. Depois, escreva seguro ou perigoso, abaixo de cada imagem. A primeira imagem lá, ó. A criança está indo colocar a mão, igual a Fernanda fez com dois aninhos, ó. Colocar a mão lá na panela quente. É seguro ou perigoso? Perigoso. Então, escreve ali no primeiro quadrinho. Perigoso. Com S, tá? Perigoso. Perigoso. Pronto? Agora, a outra cena ali, tem o fogão e não tem ninguém perto. É seguro ou perigoso? Perigoso. Não, mas não tem ninguém perto ali, só tá cozinhando. Seguro. Seguro, né? Não tem nenhuma... Mas também é perigoso, por exemplo, a pessoa saiu de casa e deixou o fogão... Ah, não, aí é perigoso. Mas aqui não, aqui é assim, só a criança não está perto. Daí é seguro. Não, mas... Então, como a Pia fala com panela de pressão, a casa ia explodir. Sim, não, mas aqui é no sentido do que não tem a criança perto. Então, é seguro. Escreva lá. Seguro. Seguro com S, seguro. A outra imagem. Tem uma criança sozinho na piscina. Perigoso. Perigoso. Então, escreve lá na primeira cena. Perigoso. E a criança com a mãe, né? É seguro. Isso. E do outro lado, a criança com a mãe, aí é seguro. Escreve seguro na outra. Perigoso. Na primeira e seguro na outra. Aqui, né? Eu escrevi perigo em vez de perigoso. Aqui é um espatinho pequeno. Ah, mas cabe. Porque lá está pedindo para escrever perigoso. Tá? Coloca o S e o O aí, bem pequenininho. Tá. Tá? Terminou. Página 27. Página 27. Eu estou na página. Isso. Então, vamos lá. Exercício 2. Fecha lá o microfone, se não está falando com a prof. Maria, quer pegar o brinquedo que está no alto de uma prateleira. A alternativa que a menina encontrou foi a representada ao lado. Ela pegou a cadeira, colocou em cima da mesa, subiu na mesa e na cadeira. Muito perigoso. Olha a pergunta que a prof vai fazer. Você acha que a atitude de Maria... Preste atenção, ó. Você acha que a atitude de Maria está correta? Não. Muito mais fácil pedir para alguém. Sim, né? Porque o que pode acontecer com ela ali? Tá. Foi um milhão de pessoas que fazia mais um pé de mão para arrastar. Exatamente. A menina pode cair. Exatamente. Ela pode cair e se machucar. Exatamente. Pode tudo cair. Cadeira, mesa, ela, tudo cair, né? Então, vamos escrever assim. A prateleira... A prateleira... A frateleira de vidro... Isso. Então, vamos escrever assim. Não. A menina pode cair e se machucar. Então, escreva lá. Na letra A. Não. Não. Vírgula. A menina... Pode cair e se machucar. Pode cair. Vou aumentar a tela aqui para vocês verem melhor. A menina já está aumentando. Está aumentando. O senhor... Está aumentando. Se escreve assim, não, não, vírgula a Maria Caí, a Maria Caí, calma. A Maria? Calma, que eu esqueci de uma coisa. Não, 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 não. A Maria poderia cair e se machucar. Final. É para escrever. A menina pode cair e se machucar. Tá bom. A letra A. Tia Mônica, umas vezes o positivo não tem muita boa coisa pra fazer, não, né? Por quê? A gente vai escrever uma coisa grande, minha carinha tá meio pequena. Ah, é, eu tenho certeza que você mesmo. Meio pequena, ela tá grande? É. Não é pra entender esse positivo não. Verdade. Letra B. De que outra forma a menina poderia pegar o brinquedo? O que que ela podia fazer? Pedir para alguém mais alto. Pedir para um adulto, né? Pedir para um adulto. Então lá na letra B, escreva. A menina que é pequena. É, não. A menina que é pequena também pode cair. Então escreva lá. Pedir para um adulto. Professora, mas... Oi? No cair é com letra. Cair é com R. C, A e R. Não. É C? É C. E no... Depois do cair, E, C. É com F daí? É, com F. E C machucar? Isso. Tá. Tá. Tchau, tchau. 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 Tia Mônica também tem como escrever assim, pedir para alguém, né? É, mas esse alguém tem que ser adulto, né? Por isso que a prof. colocou adulto. Alguém que esteja um adulto. Isso. Pronto? Eu sim, mas com os alunos. Eu também. Então, vamos lá. Exercício 3. Na cena a seguir. Há algumas atitudes incorretas em relação à segurança. Encontre e circule-as. Aqui, essa criança descendo a escada, batendo bola aqui, está certo? Não, também não está certo. Não, né? Porque ela pode cair. Então, circula aqui a menina e a bola. Brincando de bola. E não está segurando no corrimão. Não, está segurando no corrimão. E pode cair de uma vez. Isso, também aqui o menino, ó. Vai colocar na tomada aqui, ó. Está certo? Não, ele pode levar choque. Então, circula lá o menino. Eu circulei só na tomada. Não, tem que circular o menino também. Porque a Mônica, eu fui direto para circular a menina com a bola. Isso aí. E agora aqui, esse adulto escorregando aqui no brinquedo. Que está tudo jogado. Está certo? Não. Não. Então, circula aqui, ó. O brinquedo, o skate, né? Que está no lugar errado. E o rapaz? Então, vocês circularam a menina com a bola na escada, o menino tentando colocar lá a TV na tomada, e o skate, que está no lugar errado. Certo? Eu circulei o skate e o pé no rumo. Tudo bem. Então, página 28. Bom dia, Vicente. Página 28 de Ciências. Ô, Tia Mônica, o legal de ficar dentro de casa, já é errado, né? Já é errado, Artur. O livro didático? É, livro didático. Ciências, página 28. Ô, Tia. Acho que, pelo visto, o Vicente acabou de acordar. Vamos lá, gente. Aqui na aula agora. Ciências. Ciências, 28. Fecha o microfone pra mim, quem está com o microfone aberto, fazendo o favor. Tá bom, vou fechar. Obrigada. Fechei. Se não, fica dando eco na voz da profe. Então, vamos lá. Exercício 4. Converse com o professor e os colegas sobre as situações representadas nas imagens a seguir. Depois, escreva uma atitude que deve ser tomada em cada situação para evitar acidentes. Essa primeira imagem aqui. A menina está soltando pipa em local adequado? Tá. Sim, né? Onde que a gente não pode soltar pipa? Perto de quê? Na cidade. De carros, fios elétricos, né? Árvores. Então, vamos escrever lá. Uma situação que ela já está fazendo para evitar acidentes. Então, eu coloque lá. Não soltar pipa. Ou está certo. É, ela está fazendo certo. A gente vai escrever uma... O que não deveria fazer, né? Ela está fazendo certo. Ela está ali num campo, ó. Brincando de pipa. Vamos colocar só uma coisa, tá? Não soltar. Pipa. Perto. De fios elétricos. Perigoso. É. Só vamos colocar uma coisa só, tá bom? Então, escreva lá. Não soltar pipas perto de fios elétricos. Fiz mão. Que é uma situação que pode causar acidente. Professora, é fios com o ou é fios com o? Com o, naipi. Professora. Pode. Fios é com o ou fios é com o? Com o. Eu quero saber... Com o, naipi. O, tá. Fala, Arthur. Será que... Será que... Olha a nossa pergunta. Será que... Minha avó tem uma... Uma grama lá atrás. Mas é pin... É pin... É pin... Pinica. Vixe. Pinica. Chegando lá. Viu? Vamos lá, então. Olha aqui. Não vai continuar aqui igual a lá, não. É. Ainda não terminei. Rapidão, gente. Você fechou o microfone, Arthur? Eu não fechei, não? 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 Abriu e fechou? Não. Então, deixa fechadinho, se você não for falar com a profe. Agora há pouco que eu abri. Agora eu abri. Beleza. Na segunda imagem, tem a criança olhando para a escada. O que tem que fazer ao subir a escada? Segurar no corrimão. Isso. Então, coloca lá. Subir e descer a escada, segurando no corrimão. Subir e descer. Escrever escadas, segurando no corrimão. Corrimão tem dois R's, tá? Subir e descer a escada, segurando no corrimão. Tia, você sabia que ontem eu fiquei até as três horas da tarde, até oito horas da noite na piscina? Ai, que delícia. Naquele calorzão. Aí é bom. Então, coloquem lá. Subir e descer escadas, segurando o corrimão. Eu até coloquei uma regata aqui. Muito calor, né? Tia Mônica. Oi. Essa é a última página? Não. Nós vamos até a 30. Professora. Oi. O corrimão é com dois R's ou é com um R? Dois R's, naipi. E o menino tá zoando. É. Pronto? Dois. Não tá certo de baixo também? Uhum. Professora. Aqui no corrimão, né? É M, A, corrimão. É M, A, O e o tio em cima do A. Daí? O tio tá. Tá? Pronto? Pronto. Já fiz. Agora... Não, Arthur. Rapidinho, Arthur. Eu já terminou. Tudo bem que eu escrevi em verde O, corrimão, no, corrimão? Sim, eu escrevi assim também. É que eu vou... Tia Mônica, eu escrevi segurar no corrimão. Isso. Tia Mônica, eu escrevi segurar no corrimão. Isso. E aqui na pipa, eu escrevi certo, né? Aqui na outra imagem, a criança está entrando no carro. Criança com menos de 10 anos tem que sentar no banco da frente ou no banco de trás? Atrás. No banco de trás. E sempre com o cinto... Atrás. De segurança, tá? Então, vamos escrever assim. Andar sempre no banco de trás do carro. Só uma coisa. Senão vai ficar muito comprido. Então, vamos escrever lá. Andar sempre no banco de trás do carro. Andar sempre no banco. Detrás do carro. Pode apagar aqui embaixo? Não. Não? Não. 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 Está onde, Arthur Farias? No segurando. Mas eu não escrevi. O... 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 Es... Co... Es... No corrimão. Então, vai lá. Esca... Então, escreve lá. Vou apagar a primeira parte. O que é a Mônica? Sabe o que eu escrevi aqui na do carro? Hum? Criança de 10 a 0 não pode ir na frente. Uhum. Isso é correto, né? Está correto. Pode apagar o de lá. Pode. Já pode apagar. Tá. É um A? É. É um A. Vou apagar que eu escrevi aqui. Ali no banco, professora, é com C de pênis ou é com... Não. Com C de cachorro. Com C de cachorro. C de cachorro? É. Tá. Tá? E a outra imagem... A tia. O que que mostra ali que nós temos que fazer? A tia. Hum? Segura no... Eu escrevi assim. Andar sempre... Eu escrevi assim. Andar sempre no banco de trás com cinto de segurança. Ótimo. Agora na outra, Fernanda. O que que você falou que nós temos que colocar? Sempre segurar na faixa de pedestre. Isso. Dar a mão... Para o adulto... Mãe ou pai. Dar a mão a um adulto e atravessar na faixa de pedestre. Então, coloque lá. Dar a mão... A um adulto e atravessar na faixa de... de pedestre. Posso apagar o de cima? Barulho de passarinho. Posso apagar o de cima? Pode, Arthur Farias. Não? O que é a Mônica? Hum? Eu acho que ele fica meio desprevenido. E daí, quando a gente já tá na metade do exercício, ele vai lá e começa, ó. Não. Ele tá fazendo. Aquele já tinha terminado depois. Mas ele tá fazendo. Quem terminar, página 29. O dia tem um vídeo lá do negócio do... Do... Meu Deus. É muito chato, porque ele fala que tem que estudar muito. Meu Deus. Aonde? No Facebook, esses dias. Ah. Ele chora que faz um tatarefa. Ah, do menino? É. Eu vi. Professor, qual menino? Depois do adulto, é qual palavra mesmo? É que eu não consigo ver direito. E atravessar na faixa de pedestre. Ô, tia. Tia. Oi. Que menino é esse que vocês estão falando? A gente apareceu no Facebook que chorava pra estudar. Agora escreve o outro, Arthur. Tia Mônica. Oi. O Flick Spolla, né? Não, não, não. O Flick Spolla, não tem nada a ver com isso. O Ninja, né? Ele é... Tipo, o Ninja, né? Ele é um dos melhores... Ele é o segundo melhor jogador de Fortnite. O mundo inteiro. Ah, é? Ele era o melhor do mundo. Arthur Pérez, agora não é hora de falar de jogo. Pronto, eu posso continuar? Ah, não. Só um pouquinho, né, Arthur? Pode continuar sim. Pode. Arthur Farias. A prof está vendo que você está escrevendo. Cadê o Arthur Farias? Saiu? Ah, não. Tá aqui. Tô vendo que você está escrevendo, mas aqui é a leitura, tá? Daí a prof vai lendo, tá bom? Vai, continua escrevendo ali pra terminar rapidinho. Cuidados com a mente. Lá na página 29. Para manter a saúde... Lá na página 29. Termina com o pedestre? Isso. Então, fez certo, tá? Então, vamos lá. 29. Para manter a saúde, precisamos ter cuidados não apenas com o corpo, mas também com a mente. Então, os cuidados com a saúde mental, os hábitos de lazer, como ler, brincar, conversar com amigos, ouvir música ou fazer qualquer outra atividade que gostamos, são muito importantes, pois proporcionam satisfação e bem-estar. Ter tempo livre para fazer o que gostamos faz parte dos cuidados com a saúde. Em alguns momentos, é normal ter sentimentos como raiva, ciúmes e tristeza. Nessas ocasiões, é importante procurar ajudar e conversar com alguém em que confiamos. Assim, podemos falar sobre o que sentimos para não deixar esse tipo de sentimento durar muito. Então, além da alimentação, que é importante para o nosso corpo, os cuidados com a nossa mente também são muito importantes. Então, você assistir um filme, você brincar, você ler histórias em quadrinhos, se você gosta, você fazer uma atividade física, andar de bicicleta, ir para a piscina, tudo isso vai ajudar a sua mente também a ficar legal, que é importante, tá? E quando vêm os momentos de raiva, de tristeza, sempre lembrar de coisas boas, né? Para aquele momento passar rapidinho e não ficar ali, deixando o dia ruim, tá? Página 30. Conseguiu, Arthur? Onde você está, Arthur? Oi, tia. Só um pouquinho. Onde você está, Arthur? Na... Então, vai lá. Faixa... Pode vir aqui. Professora, cheguei tarde. É, depois você faz o jogo, tá? A gente começou na 24. Oi, tia. Oi. Essa é a última página de ciências. Última página. Desse livro. Exatamente. Na faixa de pedestre, Arthur Farias. Não acredito, a pessoa não vinha, desde o dia terminou tudo. Tudo não, ainda falta matemática. Tudo, eu estou falando de... Tudo, eu estou falando de... De ciências, tudo. Pensa. Eu vou falar muita coisa... Como passou rápido, né? Terminou, Arthur? Oi. Sabe no novo capítulo da aula de português de hoje? Nesse capítulo A gente só vai falar de gatas, né? Também Mas vai ter outro bifinho lá também Falar por pés A gente já acabou a geografia Praticamente Praticamente já Conseguiu? Conseguiu, amor? Mas vou ver se o bicho está escrito Você conseguiu? Só na 30 Agora é a 30 Isso, lá na 29 Na 29 eu li Daí eu falei pra ele que eu estava lendo Enquanto ele terminava de copiar Que era só leitura Que fala da saúde da mente também Tá? Que nós precisamos cuidar da mente Fazendo atividades físicas Brincando Fazendo aquilo que gosta Tá bom? E agora nós vamos lá na 30 Tá com a prof agora, Arthur? Tá com a prof? Sim Então bora lá Lápis na mão, pessoal Página 30 Exercício número 1 Assinale com X As palavras Pode continuar Tia Mônica? Tia Mônica? Tia Mônica Deixa eu explicar Deixa eu explicar A internet dela está verde Gente, a internet dela Eu acho que caiu Tia Mônica Verdade Quando taca assim o sininhozinho É porque a internet está muito... A Tia Mônica morreu A Mônica morreu A gente vai fazer uma parte sem ela Como é que a gente vai fazer? Gente, eu vou ver aqui Fazendo Fazendo? Fazendo? Só sei que eu vou começar a fazer agora Não, 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 não Não importa o que você faça Não importa o que você faça Não importa o que você faça O importante é se divertir Vamos fazer o tratamento Vamos brincar Amanhã nem tem aula Amanhã nem tem aula Amanhã não tem aula De acordo com o que você faz Porque é importante Esse duvetizinho E você vai tomar Marcia Márcia Marcia Me traz uma linha de baixa Porque só tem uma linha Coloca assim, ó B Sim Beijinho Marcia Márcia Márcia Coloca um beijinho Aqui, ó Gente, acho que acabou Então Tchau, vamos Amor Márcia Eu já acho Sim Não importa Sim Será que a gente vai ter que terminar a aula assim? Não. Vamos fazer atividade só de... Todo mundo lê. Eu sou o professor. Então alguém das crianças vai precisar ser o professor. Eu sou o professor. Eu sei que você... Eu sou o professor. Farias. Ô meu, gente. Eu tô tentando agora. Farias, só a pessoa vai dar uma rodinha pra gente. A tia Mônica caiu ali, ó. Eu não tenho mais professora. Eu também, eu comprei mais rápido. Mas a Fê falou muito baixinho. A Bia deve ser a melhor. Porque ela é boa em todas as matérias. A letra mais, só na mesma linha. Gente, é fácil agora. Sorrisas. Acho que é pra completar. A senagem. A senagem com cheio das palavras. O que é que a gente acorda, vamos fazer? Eu tô dormindo. Carinho. Gente, eu não faço o telefone, fazendo favor. Calma, mãe. Alguém sabe o que é que é Rises? É... Da verdade? Rises. Eu acho que eu... Acho que eu vou pesquisar aqui. Eu acho que é da Rises. Aí, gente. Peraí, gente. Peraí. A gente tá sozinho. A gente tá sozinho pra caramba. A ideal para ser a professora criança é a Bia. Pelo que eu sei, é um monte de risada. Vamos andar, gente. Ou a mãe do Arthur Pérez, que é uma professora. Por quê? Por quê? A tia Monica ficou travada. Já ela volta, tá bem? Eu já vou... Ela deixou a atividade pra vocês fazerem? Então, vamos fazendo. Assinare com X as palavras que existem em situações que contribuem para que uma pessoa tenha saúde. Risos. Segurança. Desemprego. Mentira. Carinho. Violência. Respeito. É pra marcar X. Não é pra escrever nada. É pra marcar X. É pra marcar X. Exercício 1. Vamos lá. Então, tá bom. Desemprego. Pra mim, tá tudo ótimo. É. Limpeza. Limpeza, eu acho que não tá certo pra mim. Limpeza, sim, porque vai que ela tá gris. Vai que ela tá com a mão de ver de poeira. Se quiser ficar com a casa em poeira dela, vai ficar carinho e via mais. Que poeira, eu acho que transigente. Tá agradável ainda, né? Simplesmente doença que o rato tá falando. Eu fiz o rato. Eu fiz o rato. Eu fiz o rato. Eu fiz o rato. E risos, carinho, segurança, respeito e limpeza. Eu também. Eu coloquei nada em desemprego e violência. Eu tô falando com os amigos. Eu vou andar na churrada ou bebida, bicicleta. Eu vou andar na churrada ou bebida, bicicleta. Ai, a minha professora tá gravada. qual é qual é o assunto passado no texto agora eu vou fazer a aula já que minha professora já está gravada o importante é ter que ver que você eu já li tudo eu já li tudo estou fazendo a última palavra esqueci que sua resposta como que é acabou acabou então vai, termina vai terminar a mensagem para ti calma qual o assunto é tratado eu já tenho que fazer agora eu vou se divertir de acordo com o texto o importante é se divertir e se curtir você concorda? concordo então escreve sim com letra maiúscula agora eu não sei mais eu não sei o que para fazer uma ferrada o que para o queva vem a saúde E aí, o que a gente faz enquanto isso? Nada? Eu vou andar para a doceira, vou andar para a doceira, vou andar para a doceira... Ah, terminou? Porque é legal. É assim, então. As crianças ainda estão aqui na aula, então eu vou falar para elas que já podem desconectar, tá bem? Que deu problema na escola, né? Obrigada, beijo. Pessoal, presta atenção no que a tia vai falar. A aula já acabou, tá bem? Aconteceu, só um pouquinho, Arthur. Aconteceu algum problema lá na escola, no transformador. Então a tia Mônica não consegue mais acessar, tá bem? Então ela pediu desculpas, mandou um beijo para todos e disse que a aula acabou, tá bem? Tá, eu já acabei todo mês. Beijo para todos vocês, bom fim de semana a todos, tá bem? Segunda-feira vocês vão encontrar a tia Mônica de novo, tá? Tchau, tchau, Lívia. Tchau, foi difícil. Foi difícil. Beijo para todos. Tchau, Saini. E eu escrevi tudo certinho. Ok, muito bem. Tchau. Tchau. Tchau, Arthur. Eu tenho mais interesse. Então faz, termina tudo, tá bem? Tchau, Arthur. Fala que você está atrasado. Estou atrasado, meu irmão. O Arthur também vai fazer português ainda. Mas dá tudo certo, tá bem, meu amor? Beijinho, tá? Tchau. 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 Obrigado.